Música Alô gente, alô pessoal, está começando o programa Raiz Brasileira aqui na Sagres TV, o nosso programa de música sertaneja. Você que nos acompanha no dia a dia, acompanha pela TV, também pela internet, o meu abraço a todos, pessoal de Goiânia, região de Três Marias, também sempre nos acompanhando, você que valoriza a boa música sertaneja e hoje valorizando dois capiauzinhos bons que está vindo de Anápolis, de encomenda para nós aqui, vamos conversar com o Emílio. Tudo bem, Emílio? Rujo, chinpenho, olha. Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo tranquilo. E você, Gabriel? Estou bom demais, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A paz e a alegria é nossa de ter vocês aqui. Sempre que a gente vem acompanhando esses talentos, novos talentos do dia a dia e as pessoas indicando também, igual o Mozo indicou vocês para vir aqui no programa e para a gente uma alegria muito grande é mostrar esse trabalho de vocês aí que começou a cantar há pouco tempo de dupla, mas já tem uma história com a música sertaneja desde menino, né? Vem de família de cantador, pai, mãe, avós? Minha família inteira me avisava, vamos se não toca viola. Comecei desde os quatro anos de idade, ali no meio, com cinco, seis anos de violinha. Ih, rapaz. Aí a família inteira só nós dois mesmo. É, viu ali. O resto não quis enleraar por esse caminho. Não, o resto não toca nem galinha, não. É mesmo. É devagar. Mas então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Então vamos começar cantando O Jeito do Meu Bem. Vamos lá, de moda? Se alguém souber o endereço da mulher que um dia foi minha vida, grande alegria. O amor que senti por ela é amor que doía, se doesse nela eu gostaria pra ela ver o quanto em mim doeu. E aí seu coraçãozinho não suportaria, para meus braços ela voltaria, como não voltou quem aguentou fui eu. Tem dias que perco a vontade até de viver, notícias dela não posso saber. Vou descrever o jeito do meu bem. Quem vê uma mulher clara de bom tamanho, de sorriso lindo e olhos gastantes, de um corpo elegante que outra não tem. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Eu ainda moro no mesmo lugar. Primeiro telefone é o meu também. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Pede a ela pra voltar pra mim, pede pra ela. Minha paz já está no fim, sem o seu amor. Não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração, ela levou. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Pede a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Minha paz já está no fim, sem o seu amor. Não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração, ela levou. Toda a alegria do meu coração, ela levou. É o programa Raiz Brasileira, aqui na Sagres TV. É, rapaz, o caboclo estava com os cotovelos bem estragados, né? Estava... E romântica, né? Bom, eu sei que vocês gostam de cantar todo tipo de moda. Falou que é moda caipira, que é música sertaneja. E agora eu sei que vocês gostam de fazer também naquela roda ali de viola e churrasco. Porque é bom demais, né? Aquela seleção de pagode. Oi, é bom. Vamos lá, parceiro. Mas é pra nós. É, rapaz, o caboclo YorWoodô. Viola que não presta. A faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada Era um cabo bacana. Não era de Guadambu. Era de Canacaiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora Chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa Já deu o ramo do mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A beirada do telhado é morada do critério Arinhaço tem pena, beijo e mora no pé de marmelo No galho da laranjeira, sábia, peito amarelo No braço desta viola, filho negro de Montebello Quando eu chego no cartilão, os meus pés são dois martelos Eu moro numa fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde Onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade É ali aonde moro, o lugar que eu adoro Só tenho felicidade Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro e não bato na cangalha Entrei numa guerra dura Fim girar fogo de balha Fim girar cartão de braça, punhal, espada e navalha Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha Oh, beleza, hein? Aí a viola chorou bonito, menino Vocês tocando aí e eu observando essas modas boas aí Claro, vocês nem pensavam em nascer quando essas modas foram gravadas ou foram lançadas ou foram escritas Então a gente fica feliz de ver pessoas Sempre falo isso quando vem pessoas mais jovens Dando sequência a esse trabalho Aí eu falo dando sequência Porque a pessoa não é resgatar, eu não gosto dessa frase Vamos resgatar essa moda aqui Dando sequência a um trabalho É verdade, nunca parou Não, nunca parou E vocês novos, vendo esse menino novo aí Dando sequência a esse trabalho Eu falo porque eu já sou bem mais velho do que vocês Só de rádio já estou completando quase 38 anos E vem labutando com isso aí Agora tem um negócio aqui Vamos ver se eu vou conseguir ouvir ela agora, né? Sim Essa moda aqui Saudade do meu sertão Vamos lá Essa moda nossa é bonita demais Depois quer que você comenta sobre ela Pode deixar De tarde eu pego a pensar A me relembrar do meu tempo passado Sigo seguindo, andando E com Deus me guiando Sempre a meu lado Lembro da casa palhoça O cordo e a tropa que tinha no pasto Sinto uma satisfação Ao lembrar que um dia lá no meu sertão Fui feliz demais Me pego a recordar A tarde com o companheiro Pegava a vara e ia pescar No anzol e a minhoque pescava Traíra pra gente jantar Ando, enchi ou pandu Pegava a viola e ia tocar Fazia de tudo um pouco Guaranha, pagode, rasqueada e pop Depois de um café Depois de um café eu ia me deitar Cedo eu me levantava E o milho pras galinha eu ia jogar Pegava lavagem pros porco Que mesmo com o porco vão se sustentar Não fui fazendeiro rico Mas o meu sustento tirava por lá Plantava o meu alimento Eu era feliz e não tinha tormento A água era limpa pra gente tomar Hoje é tudo diferente Me pego parado a admirar Fizeram tal de asfalto Não se vê gramado pro lado de cá As casas ganharam cores Não tem mais as flores para enfeitar Toda essa modernidade Não acostumei nem vou acostumar E pro meu sertão eu queria voltar Bonita demais Estamos apresentando o programa Raiz Brasileira Hoje recebendo aqui Emílio e Gabriel Agora essa música, composição sua? Eu compus ela Gostei dois, como é que foi? Compus ela deve ter um ano, dois por aí Certo E teve um festival na minha cidade natal em Anápolis E tinha que ser música autoral E eu olhei ela e falei Acho que vai dar pra colocar O parceiro foi ajudando também Dando uma ideia dali daqui Acabou que deu o que deu essa aí E ganhou o festival Gostou bastante Ficamos na quarta colocação Mas com essa moda boa aqui Não tem ficado nem primeiro Sério Tá bom, começando agora Primeiro festival A gente participa Tá, mas tem muitas pessoas Que eu conheço e ganhou Pela primeira vez Escreveu uma música e ganhou E talvez a música não é tão bonita Quanto a de vocês Não é porque vocês estão aqui não Mas a música realmente Assim, no meu caso Eu que gosto de autêntica música Que tem história Que tem início, meio e fim E você escrever uma música dessa aqui Você deve ter vivido uma boa parte dessa aí Então sua avó te contou alguma história? Assim, eu não cheguei a viver 100% dela Mas por eu estar sempre com meus avós Sim Eles contavam um pouco da história também A parte da traíra Tocar viola aí Tomar um café e deitar Sempre teve presente com a gente Assim Então eu fui escrevendo um pouco Do que eu vivi E do que eles me ensinaram Deles mesmo Geralmente o violeiro Ganta essas modas caipiras Eles tem umas coisas boas Mas as modas deles Sempre fala de pescar Dormir Né? Trabalhar que é bom Até agora eu não conheço nenhum Só da simplicidade do sertão ali mesmo Trabalhar não Mas aqui a conversa é pouca Mas é muita moda Pousada de boiadeiro Essa aí é responsabilidade Puxa ela, Brasília Eu recordo com muita saudade A fazenda que eu me criei A escola coberta de tábua E a professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de cela E as estradas que nele eu passei Tudo isso me vem na lembrança O tempo da infância Que longe eu deixei Eu dançava nos fins de semana Aos bailinhos do velho matão O matumbo pousava no toco seguro Nas rédeas manutia no chão A sanfona gemia num canto Com viola, pandeiro e violão Minha dama encurtava o passo Sentindo com o passo O meu coração Esse tempo já vai bem distante E tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas reiteiras Descobriu-se de maco E enfim se acabou Os parentes mudaram de rumo Ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada Seguindo a estrada Que Deus me traçou Adeus Conceição do Monte Alegre Adeus povo do bairro Cancã Adeus pousada de boiadeiro Abrigo dos pões de Chatorã Lá reside o César Botelho E demonstra ser meu grande pai Com saudade de todos vocês Eu volto talvez Um outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas de Agissei São Mateus também, Santa Ida Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Moda boa mesmo, viu? Aí a gente para para ouvir Viaja na letra A voz de vocês muito boa E a viola muito bem tocada Quem está acompanhando o programa sabe Nós não estamos aqui fazendo Lá com vocês Estamos cantando bem Agora você vem de Já de outras cantorias também É a primeira formação É assim Oficial mesmo É a primeira formação É Mas assim Eu cantava direto com os amigos meus Um freelancer Canta ali Fazia uma segundinha Aí Primeira vez Nós dois na verdade É Mas com esse vozeirão que você tem Se você tivesse uma voz Eu ia sair cantando dia e noite Para o povo escutar Canta muito bem Agora a gente falando Dos grandes clássicos Vejo você que é jovem Está aí valorizando Essa música Essa moda caipira Que nós gostamos Que não podemos deixar cair no esquecimento É porque tem algumas Que chegam hoje no mercado O pessoal empurra ela ali Mas infelizmente Logo ela cai no esquecimento Agora você imagina Uma moda dessa aqui Isso aqui tem muitos anos E vai viver muitos anos Vai com certeza É música boa É história bonita E quando tiver vocês Que gostam de tocar viola Esse tipo de programa Que leva As pessoas que estão nos acompanhando Não vai acabar Deus quiser Não vai acabar Exatamente Estamos aqui para isso Para levar essa coisa boa Para quem gosta Que é a música sertaneja A moda caipira E na apresentação Que vocês fazem por aí Como é que é Lá na cantoria de vocês De tudo um pouco Vai mais alguém Tem sanfoneiro Fala um pouquinho Do trabalho de vocês aí Então depende muito A gente está começando agora Começamos agora em janeiro Tem 10 para 11 meses agora Que a gente começou Então às vezes tem uma igreja ali Um particular ali Então vale a pena bastante Depende do show Tem festidade pequena Que a gente vai Leva uma banda Uma sanfona Um contrabaixo É uma percussão Não é não parceira Agora a maioria dos shows É mais é voz e violão mesmo Que o pessoal procura Nesse festival Que vocês estavam participando Tinha muitas Tinha muito violeiro lá Então Ela é aberta É aberta ao Brasil todo Ah tá São 15 selecionados A gente ficou entre os 15 Para os selecionados E na colocação geral Ficamos em quarto Após a competição Mas Veio gente fora O ganhador mesmo Foi de Brasília Vem de São Paulo Mato Grosso do Sul Minas É se bem que nessa região De Brasília também Tem muito Tem Tem muita gente boa também O redor do guarda aqui É muito forte Tem Tem por exemplo Anápolis Aquela região de vocês Um abraço pessoal de Anápolis Que nos acompanha também Então Tem muitas pessoas por lá Aliás Lá tem uma Tem uma dúvida na região De vocês lá Lá que vocês conhecem Galvão e Galvãozinho Bom demais da conta Cresci Na verdade Meu professor de viola Mesmo o primeiro Foi o original Galvão Falei que Galvão Eu aprendi a tocar viola com ele Ele é o pai do Marco Aurélio Pai do Marco Aurélio Pai biológico dele Pai do Marco Aurélio A partir também Tá afundado na história Da moda caipira Cês sabe de tudo Um bocadinho Já nasceu ali Já nasceu ali Já nasceu na roda de viola Sou grato demais Por isso Minha bisavó Que me incentivou O Galvão também Que me incentivou Assim a gente Tava colado todo dia Não tinha descanso não Era de segunda a segunda Viola no peito Então agradeço muito As pessoas que incentivaram E foi difícil Pra aprender Tocar esse instrumento aí Mas tem tanto tempo Que eu nem lembro Como é que foi Mas foi difícil Foi fácil Eu achei fácil Menina Achei fácil Nem outra coisa É porque você tem um dom Pra aquilo ali É Você tem um dom Você pega outro aqui Que tá aqui Da equipe que você tá vendo Aqui O Euler Por exemplo Que toca viola O único instrumento de corda Que ele toca É que ele tá de lado ali Que é o sarilho Que ele puxa a água É o único Que ele sabe mexer com ele É mala amarela Mala amarela Noturno que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho eu cantei O trem deu partida Só que outros da mente E ali novamente Sua mão eu beijei Um pouco pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E o trem da corrida Ouvi as latidas Do velho soltão Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia que vinha Do Paranazão E disse também Num jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Segui seu conselho E ele me diz Seu moço A belice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desci com o ouvido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome E a mala eu vendi Que pena, que pena Era a minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixe pra lá E eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Essa história É da mala amarela Sempre que vem dupla Aqui no programa Sempre canta Essa música Mala amarela Ela está bem Dentro dos grandes clássicos Da música Até porque é muito bonita É uma história Bonita demais A história dela É uma história E tem Até falei em outros programas Também Tem a história Que a pessoa A resposta é da mala amarela Sim Vocês conhecem, né? Então a gente já ouviu Mas pegar a mesa Pegar não pegou não Mas o importante É que vocês conhecem E a gente fala aqui Vocês têm noção Do que estão falando Do que vocês estão fazendo Olha, se você quer participar Conosco É fácil demais 998703544 O telefone está aí Para você Falar com a Jéssica Ó, Jéssica Quero ir no programa aí Quero ir aí Cantar Mostrar o meu trabalho Desde que seja Desse perfil Da música sertaneja Da moda caipira Essa autêntica Ou mesmo Seu trabalho Que você tem aí E queira mostrar Vamos receber você Aliás, aqui Nem importa Estamos aqui Com o espaço aberto Para você Que é artista E quer mostrar O trabalho de vocês Bom, depois vocês vão Encerrar aí com o Tama Fria Que também É de gente nossa Gente conhecida demais Isso, André Com certeza Você já deve ter Cantado perto deles também Com certeza Ali em Itaguaria A folia deles É bom demais Eu vou lá todo ano É, eu estive lá No ano passado Eu estive lá No dia 5 Não fui no dia 6 Não, foi no dia 5 E lá o palco Tudo montado Aquela coisa toda Ah, Tiãozinho matuto, né? Pois é Reúne muita gente boa ali Nós tem Até já falei Para a Jéssica A nossa produção Nós tem intenção De fazer Gravar um programa lá E ali é bacana, hein? Porque tem muito artista ali, né? Reúne muita gente boa Do Brasil todo aí E é bom que agora Tem até um cenário lá Você pode encostar lá E só Buscando violeiro E Quer dizer Se gravar um programa De uma hora lá Não vai dar nem Para cantar duas, três modas Vai ser uma para cada um É, mais ou menos isso aí Se dependendo do dia Vai ser só metade de uma moda Cadu faz uma parte Emílio, Gabriel Muito obrigado Por ter vindo mesmo Obrigado De deixar os afazeres de vocês Para vir aqui na televisão Cantar para a gente Levar essa música bacana Para o público Que nos acompanha Que Deus proteja vocês E continue assim Esse trabalho Está no caminho certo Nós que agradecemos Obrigado pela oportunidade Receber a gente aqui Muito bom estar gravando com vocês Queria pedir também Pessoal que está assistindo a gente Que puder dar aquela força Para a gente Dar uma seguida Nas redes sociais, né? Arroba Emílio e Gabriel A gente está postando O dia a dia nosso As bordas nossas ali O que a gente está vivendo ali Quem quiser dar uma conferida Arroba Emílio e Gabriel Bom demais Depois você vai Olha o nosso trabalhar também Vai postar o nosso Ah, nós vamos postar no seu de cá O mundo inteiro ver nós Deus quiser Olha você de casa Muito obrigado pela sua audiência Até aqui você acompanhou O programa Raiz Brasileira Agradecendo a Deus A você que nos acompanha E toda a nossa equipe Que leva até você O programa Raiz Brasileira Aqui na Sagres TV Você acompanha o nosso programa No canal aberto Canal 26.1 E também você acompanha Aí na internet Dá uma espiada No nosso programa aí E faça o seu comentário Tá bom? Muito obrigado a todos E você aí com cama fria Vamos lá Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempos que foi embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarta escura Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Hoje completa o ano E meu coração reclama A presença do meu bem Porque a minha alma chama Passo a noite solitário Passo a noite solitário Sofrendo por quem não me ama E falta ela me faz Treitada em minha cama Quarta escura Quarta escura Quarta escura Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem 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 Con a falta do meu bem itu... A CIDADE NO BRASIL